Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem vos fala novamente é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Noto Curuvi. Muito bem, queridos, vamos dar sequência ao nosso curso de Sabedoria Prática, baseado inicialmente no livro de Provérbios, depois, com a permissão de Deus, vamos estudar também o livro de Eclesiastes. Essa é a nossa aula número 10. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do livro de Provérbios. O capítulo 9 não é um capítulo muito longo, é um capítulo que tem 18 versículos, e é o último capítulo daquela série de nove capítulos iniciais que tem um estilo literário parecido. A partir do capítulo 10, que é a próxima aula, nós já vamos entrar nos provérbios propriamente ditos. Então, cada versículo praticamente vai ser um provérbio, a partir da próxima aula, a partir do capítulo 10. Hoje ainda nós temos um capítulo que traz um tema bastante interessante. O Dereck Kidner, ele dá o título para esse capítulo, ou melhor, ele dá o seguinte título para esse capítulo. Ele chama o capítulo 9 de As Festas Rivais. As Festas Rivais. Então, nós vamos perceber que o capítulo 9, ele fala, ele trata de duas festas. A festa da sabedoria e a festa da loucura. Então, nós vamos ter, neste capítulo, o contraste entre a festa que a sabedoria dá e a festa que a loucura dá. Ok? E, entre esses versículos que falam sobre essas duas festas, nós temos outros versículos que trazem algumas instruções interessantes. Então, vou aqui começar lendo, para a gente entender melhor. Eu vou começar lendo aqui o comentário do Kidner. Ele diz o seguinte, olha, os primeiros e os últimos seis versículos descrevem as festas rivais da sabedoria e da loucura. Ou seja, os primeiros seis versículos e os últimos seis versículos descrevem essas festas rivais. Então, do versículo 1 ao 6, o texto bíblico descreve a festa da sabedoria. E do versículo 13 ao 18, o texto descreve a festa da loucura. Mas, no meio aí, nós temos seis versículos. Então, são três grupos de seis versículos. Então, os primeiros seis, a festa da sabedoria. Aí, o segundo grupo de seis versículos, o Kidner dá o seguinte título, a mente fechada e a aberta. Então, ele vai falar sobre dois tipos de mentes aqui, a mente fechada e a mente aberta. Qual será a característica, ou quais serão as características da mente fechada e quais serão as características da mente aberta? Vamos ver daqui a pouquinho, né? E, por fim, então, os últimos seis versículos, como já dissemos, do versículo 13 ao 18, relata a festa da loucura. Ok? Então, vamos lá, queridos. Vamos fazer como a gente tem feito. Eu vou ler aqui os seis primeiros versículos. A gente vai comentando. Eu vou lendo aqui alguns comentários também. E sempre vou tentar também ler na nova tradução na linguagem de hoje, porque facilita o nosso entendimento. Ok? Então, vamos lá. O texto diz o seguinte. Capítulo 9, a partir do versículo 1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Então, como a gente disse, nesses seis primeiros versículos está descrito aqui o banquete da sabedoria. Então, o texto diz que a sabedoria, veja que aqui nós temos aquele caso em que a sabedoria é personificada. Ou seja, a sabedoria é descrita como uma pessoa. Uma pessoa. E diz aqui então que a sabedoria edificou, construiu a sua casa, lavrou as suas sete colunas, as sete colunas da sua casa. Estou aqui com a Bíblia de Estudo de Almeida, que traz o seguinte comentário. O número 7 é símbolo de plenitude e perfeição. Então, a sabedoria está ligada a isso, a plenitude, a perfeição. Então, na casa da sabedoria existem sete colunas lavradas. E aí o versículo 2 diz que a sabedoria carneou os seus animais. Aqui, também no comentário da Bíblia de Estudo de Almeida, diz o seguinte. Talvez se trate de um banquete sacrificial. Então, na verdade, o que está dizendo aqui é que a sabedoria sacrificou os animais para o banquete, para ter carne no banquete, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Ou seja, a sabedoria preparou ali um banquete. Vai ter comida, vai ter carne, vai ter vinho, enfim, a mesa está arrumada. E a sabedoria já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Então, a sabedoria enviou as suas criadas, vamos dizer assim, as suas ajudantes, para irem aos lugares altos da cidade, para dizer o quê? Qual foi a mensagem que as criadas da sabedoria levaram para as pessoas? Foi a seguinte mensagem. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso, diz. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Então, a gente tem essa figura aqui, no livro de provérbios, várias vezes, da sabedoria como se fosse uma pessoa, clamando do alto dos muros, nas praças da cidade, nas ruas, nos mercados, clamando, tentando chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas deem ouvidos ao que a sabedoria tem a dizer. Aqui nesse texto, a sabedoria envia as suas criadas, às alturas da cidade, não é? E está chamando a quem aqui? A quem a sabedoria está chamando? Olha, quem é simples? Quem é simples, não é? Quer dizer, quem é insensato? Quem não tem muita experiência? Não é? Quem é simples? Quem é inocente? Volte-se para aqui. Essas pessoas que a sabedoria está chamando. Olha, aos faltos de senso, aos que não têm senso, aos que são insensatos, a sabedoria está chamando para comer do seu pão, para beber do seu vinho, né? E aí o versículo 6 diz que a sabedoria está dizendo para essas pessoas, deixai os insensatos e vivei. Quer dizer, as pessoas vão viver, as pessoas vão ter vida plena quando elas deixarem os insensatos. As pessoas que vivem junto com insensatos vão ser pessoas insensatas, né? Eu estou me lembrando aqui, existe um ditado antigo, eu não sei se eu já falei em alguma das aulas, né? Mas tem um ditado antigo que diz assim, Diz-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és, né? Diz-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então, se uma pessoa anda com gente insensata, o que essa pessoa vai se tornar? Vai se tornar uma pessoa insensata. Diz-me com quem tu andas. Ah, eu ando com pessoas insensatas. Então, eu te direi quem tu és, você também é um insensato. Se você quer ser uma pessoa sábia, você tem que andar com os sábios, né? Então, é assim, até mesmo no ramo dos negócios, né? Se você é um empreendedor, você tem que andar com pessoas que são empreendedoras. Pessoas que pensam os negócios com uma cabeça de empreendedor. Se você andar com pessoas que estão sempre desanimadas, desmotivadas, vendo só obstáculos, vendo só as dificuldades para seguir em frente, você termina se tornando uma pessoa assim também. Mas se você anda com pessoas que têm uma mentalidade vencedora, que têm uma mentalidade empreendedora, que têm uma mentalidade de superar desafios, obstáculos, então você vai se tornar uma pessoa assim também, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Aqui o texto diz, deixai os insensatos e vivei. Você quer viver? Você quer ter vida plena? Deixe os insensatos de lado. Para de andar com gente insensata. Para de dar ouvido para gente insensata, não é? É isso que a sabedoria está dizendo aqui, ó. Andai pelo caminho do entendimento. Ainda no versículo 6 aqui. Andai pelo caminho do entendimento. Nós temos que fazer a opção de escolher o caminho do entendimento. Nós estamos na estrada, na jornada da vida, irmãos, e em muitos momentos a gente chega diante de uma encruzilhada, de uma bifurcação, vamos dizer assim, em que a gente tem que escolher que caminho que a gente vai seguir. E o caminho que nós temos que seguir é o caminho do entendimento. É o caminho da sabedoria, não é o caminho da insensatez. É o caminho do entendimento, tá? Então, queridos, é isso, né? Esses seis primeiros versículos aqui, eles descrevem, então, a chamada festa da sabedoria, tá? O Derek Kidner, ele faz um comentário aqui, ele diz o seguinte, ó. A festa representa mais do que um novo ponto de vista. É um padrão de vida alterado no meio de um novo grupo, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que essa festa aqui, ela convida para uma mudança mais do que do ponto de vista. Não basta apenas mudar o ponto de vista. É necessário mudar o padrão de vida, né? Olha aí, vou reler essa frase aqui. A festa representa mais do que um novo ponto de vista. É mais do que um novo ponto de vista. É um padrão de vida alterado no meio de um novo grupo, tá? Então, não basta alterar o ponto de vista. Tem que alterar o padrão de vida. Tem que alterar as companhias, né? Mude as suas companhias. Se você está andando no meio de gente insensata, você tem que sair desse meio. Você tem que ir para um grupo de pessoas sábias. Se você quer ser sábio, você tem que andar com gente sábia. Você tem que ouvir gente sábia. Você tem que ler gente sábia. Gente, inclusive, nós temos que sempre tomar muito cuidado com aquilo que a gente lê também, né? Existem ótimos livros para você ler de ótimos autores cristãos ou até não cristãos. Mas existe muita, desculpa a expressão, muita porcaria, muita coisa que você não deve dedicar o seu precioso tempo para ler. Então, você tem que selecionar bem as suas leituras, né? Ler gente sábia, gente consagrada, os clássicos, né? Os livros cristãos clássicos, os livros até mesmo seculares. De repente, se você quiser ler algum livro, mas você tem que ler os clássicos, né? Aprender com quem tem algo a ensinar, né? Você tem que mudar as suas companhias. Às vezes, não só literalmente, como assim, nesse sentido também. De quem você ouve, né? De quem você ouve, de quem você lê. É muito importante isso daí, porque isso vai fazer com que você cresça em sabedoria. Eu quero ler aqui esses seis primeiros versículos na nova tradução na linguagem de hoje, que diz o seguinte. A sabedoria construiu a sua casa sobre sete colunas. Mandou matar animais para uma festa. Preparou vinho e pôs a mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade. Entre, gente tola! E disse às pessoas sem juízo, venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Então, veja que o convite foi endereçado a quem? Às pessoas tolas, né? Gente tola, gente sem juízo, né? E essas pessoas estão sendo convidadas para aprenderem a serem sábias, né? E aqui se diz, deixem a companhia dos tolos e vivam. Você quer viver? Deixe a companhia dos tolos e siga o caminho do conhecimento. Aula 10, áudio 2. Vamos então agora para o segundo grupo de seis versículos. O primeiro grupo de seis versículos fala sobre a festa da sabedoria. O segundo grupo de seis versículos fala sobre a mente fechada e a mente aberta. Olha que interessante. A mente fechada e a mente aberta, não é? Então, eu vou ler aqui do versículo 7 ao 12, que diz assim. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Então, veja gente. Aqui, nesse texto, eu vou começar lendo aqui um comentário do Dereck Kidner. Ele diz o seguinte aqui, que na parte central do capítulo, né? Que é aqui do versículo 7 ao 12, que eu acabei de ler. Essa parte central, ela esboça o caráter dos opostos que aqui se representam. O zombador, com a sua mente fechada, e o sábio, sempre pronto a aprender e sempre progredir. Então, dos versículos 7 a 12, nós temos a descrição dessas duas pessoas. O zombador, que aqui é descrito como aquela pessoa que tem uma mente fechada, e o sábio, né? Duas pessoas estão em contraste aqui. O zombador, com a sua mente fechada, e o sábio, que tem a mente aberta, sempre pronto a aprender e sempre progredindo, tá? É isso que a gente vai ver aqui, né? Nesses versículos. Ele ainda continua dizendo o seguinte, Esta coletânea de máximas, né? Aqui dos versículos 7 a 12, Esta coletânea de máximas, dá a impressão de que os homens se salvam, ou se perdem, meramente através de uma decisão isolada e impulsiva. Vê-se que a escolha se amadurece na forma do caráter, transformando-se em destino, né? Então, o Derek Kidner está dizendo que esse grupo de versículos aqui, de provérbios, de máximas, esse grupo de versículos dá a impressão de que as pessoas, elas se salvam ou se perdem, através de uma decisão, tá? Então, veja a importância da escolha, a importância das decisões. As pessoas se salvam ou se perdem, através de uma decisão isolada e impulsiva, né? Muitas vezes, as decisões impulsivas são perigosas, as decisões isoladas. Então, as pessoas podem se salvar ou se perder através de uma decisão, através de uma escolha, né? E ele diz aqui que, vê-se que a escolha se amadurece na forma do caráter, transformando-se em destino, né? Então, a escolha se transforma em destino. Então, é muito importante a gente ficar muito atento às nossas escolhas, às nossas decisões. Porque uma decisão que você toma hoje de maneira sábia, essa decisão vai te acompanhar por toda a vida, né? Mas uma decisão que você toma hoje de maneira errada, uma decisão errada, uma escolha errada, às vezes impulsiva, né? Isso daí, essa escolha errada, vai te acompanhar também por toda a vida, né? Acho que eu já disse aqui nas aulas que aquele filme de volta para o futuro é só na ficção, né? O cara vai para o passado, conserta o erro e volta para o futuro e está tudo bem. Não tem como voltar no tempo, não tem como voltar no passado e consertar uma escolha errada que você fez lá atrás, né? As pessoas que têm aí um... na faixa dos 40 anos, 45, 50 anos, sabem bem do que eu estou falando. Talvez você tenha tomado decisões erradas lá atrás que até hoje você se arrepende, né? Por ter seguido o caminho que você escolheu. Então, por isso que é importante os mais jovens que estão ouvindo essa aula pensem bem nas suas escolhas, nas suas decisões, porque essas nos acompanharão por toda a nossa vida, né? E aqui, gente, veja, o texto está dizendo o seguinte, que aquele que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, né? Então, o texto aqui, ele fala sobre o escarnecedor. É interessante, na nova tradução na linguagem de hoje, diz a pessoa vaidosa, né? O escarnecedor aqui, na linguagem de hoje, é traduzido como a pessoa vaidosa. Então, o que representa, desculpa, o que repreende a pessoa escarnecedora, vaidosa, né? Cheia de si, orgulhosa, arrogante. Quem repreende uma pessoa assim, traz afronta sobre si mesmo, né? O que o texto está querendo dizer é o seguinte, que você não deve perder tempo com gente desse tipo, né? Você não deve, você não deve repreender o escarnecedor, o vaidoso, o arrogante, o soberbo, o autossuficiente. Você não deve repreender esse tipo de gente, porque você vai trazer afronta sobre você mesmo. Aqui diz ainda, o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça, né? Então, o próprio texto bíblico, olha, isso daqui, gente, presta muita atenção, isso daqui é sabedoria, prática para a vida, né? Não perca tempo tentando repreender uma pessoa, né? Que se diz aqui um escarnecedor, uma pessoa vaidosa, uma pessoa arrogante, soberba, cheia de si, que se acha dono da razão, sabe tudo, não tem nada para aprender. Veja que o sábio, a gente já leu aqui agora há pouco, ele está sempre aprendendo, ele sempre acha que ele tem algo mais a aprender. O escarnecedor acha que já sabe de tudo, entendeu? Então, o próprio texto bíblico, o texto aqui de provérbios, que é um texto de sabedoria, diz, olha, não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça, para você não se aborrecer. Porque se você perder tempo com o escarnecedor, com o vaidoso, com o arrogante, você só vai trazer aborrecimento para você mesmo. Agora, olha que interessante, o escarnecedor aqui, o vaidoso, é a pessoa de mente fechada, mas tem o de mente aberta. O texto fala, repreende o sábio, e ele te amará. Então, o sábio é aquele que aceita a repreensão. O livro de provérbios deixa isso muito claro. O sábio é aquele que aceita a repreensão. O que não aceita ser repreendido, não é sábio, é insensato, é zombador, não é? É escarnecedor. Isso aqui é uma reflexão para nós. Nós somos pessoas que aceitamos a repreensão, não é? Principalmente quando é uma repreensão feita por uma pessoa sábia, por uma pessoa que quer o nosso bem, não é? Quantas vezes um pai, uma mãe está orientando um filho, e o filho está zombando do pai e da mãe. Quantas vezes um pastor, um líder, uma pessoa, que você, se você reconhece, é uma pessoa sensata, é uma pessoa de bom senso, é uma pessoa que quer o meu bem, não é? E essa pessoa está te repreendendo, e você não ouve, você é orgulhoso, então você está sendo insensato. Porque o sábio, a Bíblia diz que o sábio, ele, ele ouve, ele ouve a repreensão. O texto está dizendo aqui, repreende o sábio e ele te amará. Ainda o versículo 9 diz, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Então, nós temos que gastar o nosso tempo para ensinar pessoas sábias, pessoas humildes, pessoas que querem aprender, pessoas justas, porque diz aqui, essa pessoa vai crescer em prudência. Então, aqui tem dois aspectos. Primeiro, que a gente não deve perder tempo com gente vaidosa, arrogante e autossuficiente. Você deve ensinar, você deve repreender aquele que está disposto a aprender, o sábio, o humilde. E o segundo aspecto é, nós fazermos uma avaliação de quem nós somos. Nós temos aceitado repreensão de pessoas sensatas, sábias e honestas, que querem o nosso bem, ou a gente fica cheio de, como se usa aquela expressão hoje em dia, cheio de mimimi. A gente fica, a gente não gosta, a gente se revolta, a gente se rebela. Se a gente tem esse tipo de atitude, a gente está demonstrando que nós somos insensatos. Gente, alguém já disse, eu me lembro que eu li um livro certa vez, que comentava o livro de provérbios, em que o autor dizia que até quando uma pessoa te faz uma crítica maldosa, veja, porque existem as críticas, como a gente fala, a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Então, geralmente um pai, uma mãe, um amigo de verdade vai fazer uma crítica para você, mas uma crítica construtiva, porque a pessoa está vendo que você está indo para o abismo, então ela quer te dar um toque. Aí se você for sábio, você vai ouvir. Você vai engolir ali o seu orgulho e vai ouvir. Agora, é interessante que os insensatos, eles não ouvem, eles não dão ouvidos a essas instruções, eles não dão ouvidos à sabedoria, eles não estão dispostos a ouvir a sabedoria. Então, o texto é bem claro que ele está nos trazendo essa orientação, tá certo? E aqui, gente, eu estava me lembrando, eu estava me lembrando de alguns personagens bíblicos, veio à minha mente aqui, por exemplo, o rei Davi. O rei Davi, ele cometeu dois pecados terríveis. Ele cometeu o pecado de adultério com Batseba e depois ele agiu no sentido de eliminar o marido dessa mulher com quem ele havia adulterado. Foram dois pecados terríveis, o segundo talvez até pior que o primeiro ainda. Mas a Bíblia diz que passado um tempo o profeta Natan foi lá e repreendeu Davi. O profeta até se arriscou, porque Davi era rei, ele podia até mandar matar o profeta se ele quisesse. Mas a Bíblia diz que Davi ele se quebrantou, ele ouviu a repreensão do profeta Natan e ele se quebrantou diante de Deus, ele se arrependeu, ele consertou a vida dele. Ou seja, ele foi sábio, ele não foi arrogante, ele não foi soberbo, ele não foi autossuficiente, ele não foi vaidoso. Outra lembrança que eu tive também foi do próprio apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro também foi repreendido uma vez por Jesus, não é? Porque Jesus estava dizendo que ia morrer, que era necessário que ele morresse, não é? E Pedro então chamou Jesus à parte e começou a repreender Jesus, dizendo, não, não fala isso Jesus, não faça isso, não fala isso de você mesmo, não é? Só que Jesus ele tinha vindo com o propósito de morrer mesmo, porque é pela morte de Jesus na cruz e pelo seu sangue derramado que nós podemos ter o perdão dos nossos pecados, não é? Então, queridos, era necessário que Jesus morresse. O pai enviou o filho para morrer em nosso lugar, mas Pedro ali, ele começou a dizer para Jesus, não, o senhor não vai morrer, não fala isso, não é? Muda essa conversa. E aí Jesus falou o que para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Então, Pedro teve uma, por assim dizer, ele teve uma severa repreensão ali e depois também tem uma outra passagem em Gálatas, capítulo 1, quando Pedro é repreendido pelo apóstolo Paulo em público, está lá, Gálatas, capítulo 1, se não me falha a memória, ou capítulo 2, está ali no início da carta aos Gálatas, não é? que Paulo fala que ele teve que resistir a Pedro face a face, porque o comportamento de Pedro estava sendo repreensível. E é interessante que o apóstolo Pedro, ao que tudo indica, ele aceita a repreensão, tanto de Jesus como do apóstolo Paulo. Então, era um homem sábio, soube engolir ali a sua vaidade, o seu orgulho e aceitar a repreensão, não é? Ao passo que a gente tem o exemplo de roboão também, né? Mas eu estava dizendo agora há pouco, né? Que eu li num livro, acho que eu não concluí esse meu raciocínio agora há pouco, que alguém diz, né? Que até mesmo numa crítica destrutiva, se você for sábio, você vai conseguir pegar alguma coisa ali, né? Você tem que ouvir a crítica construtiva do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, do seu pastor, enfim, do seu líder, uma pessoa bem intencionada que quer o seu bem, mas até aquele que faz uma crítica para te derrubar, uma crítica destrutiva, se você for sábio, você vai encontrar algumas, algumas pepitas de ouro naquela crítica. Até a crítica destrutiva, o sábio, o verdadeiro sábio, ele presta atenção até na crítica destrutiva que fazem dele. Ele vai saber separar o que é ruim, né? Claro que na crítica destrutiva tem muita coisa para destruir mesmo, você vai, isso você vai separar, você vai deixar de lado, mas você pode pegar em alguma frase ali, algum detalhe que você pode falar, não, isso aqui é verdade, eu tenho que melhorar nessa área, né? Então, o sábio é aquele que está disposto a ouvir, né? A repreensão, até mesmo as críticas como um meio de crescer, como um meio de melhorar, como pessoa. Aula 10, áudio 3. Então, veja, queridos, eu vou até ler um comentário também aqui do Kidner, né? Onde ele diz assim, olha, quanto mais se avança ao lado da estutícia, ou seja, da tolice ou da sabedoria, tanto menos ou mais se aceita a crítica que é o método didático da sabedoria. Então, veja só, essa frase eu vou explicar que eu achei muito interessante. O que o Kidner está dizendo aqui? Quanto mais se avança ao lado da estutícia, quanto mais uma pessoa avança ao lado da tolice, menos essa pessoa vai aceitar a crítica. Quanto mais tola, menos aceita a crítica. E quanto mais a pessoa avança ao lado da sabedoria, mais a pessoa vai aceitar a crítica. Quanto mais sábia, mais a pessoa vai aceitar a crítica, que é o método didático da sabedoria. A crítica é o método didático, é o método de ensino da sabedoria. e quando eu estava aqui preparando essa aula, me veio à mente uma frase que eu li em algum lugar, eu não sei se eu conseguia anotar a frase exatamente como eu havia lido, mas é mais ou menos o seguinte, olha, a extensão da maneira negativa de como alguém reage a uma correção demonstra o tamanho do orgulho dessa pessoa. Então, muitas pessoas reagem de forma negativa e a extensão, o tamanho dessa reação negativa mostra o tamanho do orgulho da pessoa. O tamanho da reação negativa demonstra o tamanho do orgulho, o tamanho da vaidade dessa pessoa que está sendo corrigida, principalmente dependendo de quem está fazendo a correção. também aqui o Kidner ele lembra daquele versículo de Mateus capítulo 13 versículo 12 que diz assim pois ao que tem se lidará e terá em abundância mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado ou seja ao que tem por exemplo ao que tem sabedoria se lidará mais sabedoria e vai ter em abundância mas ao que não tem até o que tem até o pouco que tem vai ser tirado quer dizer aquele que não tem sabedoria que não sabe ouvir a repreensão a correção até o pouco que ele poderia ter de sabedoria ele será tirado aqui uma referência uma aplicação melhor dizendo que eu estou fazendo do texto de Mateus 13 e 12 que o próprio Dereck Kidner cita aqui e ele é ainda cita um outro comentarista que também tem uma frase interessante que diz o seguinte olha os limites da perícia não podem ser atingidos e não há homem perito que seja equipado para a sua vantagem né então os limites da perícia não podem ser atingidos ou seja não há não há limites para a perícia não há limites para uma pessoa crescer em perícia naquilo que ela faz ou crescer em perícia como pessoa em crescer como pessoa não há limites ou seja você sempre pode continuar crescendo não há limites para o seu crescimento pessoal você pode crescer mais e mais você pode crescer mais e mais em sabedoria agora ele diz também que não há homem perito que seja equipado para a sua vantagem se você tem crescido em sabedoria se você tem crescido como pessoa isso é para ser compartilhado com outras pessoas a sua perícia na sua habilidade a sua sabedoria seja em que área for é para ser compartilhado não é isso não é apenas para a sua vantagem é para ser compartilhado com outros né muito bem gente então eu ia dizer também né eu disse de dois exemplos positivos Davi e o apóstolo Pedro o rei Davi e o apóstolo Pedro que foram repreendidos e foram sábios para aceitar a repreensão e a gente tem um outro exemplo que me veio à mente que é do do rei Roboão que era neto do rei Davi filho do do Salomão né que você sabe que quando o rei Salomão morreu a o povo de Israel ele era a nação de Israel possuía doze tribos né dez tribos no norte e duas tribos no sul e essas dez tribos do norte procuraram o Roboão logo no comecinho do reinado dele né procuraram o Roboão e falaram olha Roboão a gente está pedindo aqui para você diminuir os impostos porque o seu pai o rei Salomão ele pegou muito pesado com os impostos né olha que naquele tempo já tinha esse problema de impostos né e o o pessoal das dez tribos do norte disseram isso para Roboão nós estamos aqui pedindo se você abaixar os impostos nós vamos ficar fiéis e leais a você mas se você não abaixar nós não vamos te seguir nós não vamos ser seus súditos nós vamos declarar a independência do reino do norte né estou aqui falando com as minhas palavras e aí então a Bíblia diz que Roboão pediu um tempo para pensar sobre o assunto e aí a Bíblia diz que Roboão foi ouvir os homens mais idosos os homens que eram conselheiros do pai dele que eram homens sábios e esses homens sábios falaram para Roboão olha Roboão atende o que o povo está te falando abaixa os impostos um pouco aí não é seja sábio atende o que o pessoal está te pedindo e aí depois que Roboão ouviu o conselho dos homens mais experientes ele foi ouvir o conselho dos jovens aquela galera aquela rapaziada que tinha crescido com ele que vamos contextualizar jogava bola com ele aquela galera que tinha crescido junto com ele ele foi perguntar para os jovens o que vocês acham que eu devo fazer e os jovens falaram para ele você tem que falar para esse pessoal que você vai ser mais pesado ainda que seu pai que você vai cobrar ainda impostos mais pesados que seu pai cobrou ainda e aí o que acontece a bíblia diz que o Roboão olha que insensato ele preferiu dar ouvidos para os mais jovens do que dar ouvidos para os mais experientes e ele foi lá e deu a resposta para as dez tribos do norte que ele ia pegar mais pesado ainda do que o pai dele estou falando aqui com as minhas palavras e aí o que aconteceu o reino de Israel se dividiu em dois o reino do norte e o reino do sul por quê por causa da insensatez de Roboão que não soube ouvir o conselho de alguma maneira até a repreensão daqueles homens mais sábios e mais experientes tá vamos lá gente aí o texto diz aqui né continua aqui no versículo 10 capítulo 9 versículo 10 o temor do senhor é o princípio da sabedoria olha repete-se aqui esse princípio né que já já havia sido repetido em outras ocasiões né pra você crescer em sabedoria o princípio é o temor do senhor né como eu sempre digo a porta que abre a sabedoria é o temor a Deus temor no sentido de reverência não de medo né e aí continua aqui o verso 10 e o conhecimento do santo é prudência quando você busca conhecer o santo aqui que é uma referência a Deus quando você procura conhecer a Deus você vai crescer em prudência por isso a necessidade da gente conhecer a Deus a gente conhecer a palavra de Deus você ler a sua Bíblia conhecer a Deus porque Deus se revelou através da palavra através da Bíblia através das escrituras sagradas então leia pra você conhecer a Deus porque aí você vai crescer índice como diz o texto aqui né versículo 11 porque por mim né a sabedoria que está falando aqui por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão então veja que aquele que segue o caminho da sabedoria terá longevidade né é uma promessa aqui terá os dias multiplicados os anos de vida acrescentados né versículo 12 se és sábio para ti mesmo o és se és escarnecedor tu só o suportarás né então como diz o Kidner aqui quem ganha ou perde em última análise é a própria pessoa se a pessoa é uma pessoa sábia né vai vai ganhar muito com isso mas se és escarnecedor tu só o suportarás você vai ter que suportar né a sua atitude de escarnecedor de vaidoso de arrogante de soberbo de autossuficiente vai ter que suportar vai ter que colher o fruto que você né você vai ter que colher o fruto da semente que você plantou se você se você plantou sabedoria você vai colher longevidade se você plantou né é é o fato de você ser um escarnecedor uma pessoa vaidosa arrogante você vai colher o fruto dessa atitude também bom vamos lá vamos seguir aqui para o final do capítulo 9 então agora os últimos 6 versículos gente eles vão falar do que eles vão falar agora da festa da loucura né então são duas festas rivais a gente falou da festa da sabedoria agora vamos falar da festa da loucura olha diz assim versículo 13 é o 18 a loucura é mulher apaixonada é ignorante e não sabe coisa alguma assenta-se à porta de sua casa nas alturas da cidade toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho quem é simples volte-se para aqui e aos faltos de senso diz as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável eles porém não sabem que ali estão os mortos que os seus convidados estão nas profundezas do inferno né gente então veja que aqui é interessante do mesmo jeito que a sabedoria ela é personificada ela é descrita como uma pessoa a loucura também é descrita como uma pessoa tá a loucura aqui é no sentido de falta de juízo né então a loucura aqui não é no sentido de demência é uma pessoa que faz loucuras né uma pessoa que não tem juízo né faz escolhas erradas isso é aqui nesse sentido que está se descrevendo a loucura aqui então a loucura aqui é personificada é descrita como uma mulher né uma mulher apaixonada ignorante que não sabe de coisa alguma né é muito parecido com a mulher imoral que é descrita nos capítulos anteriores né e diz aqui então é eu vou ler aqui o comentário do Kidner ele fala assim provavelmente devamos ver em contraste com a sabedoria personificada nos versículos 1 a 6 uma concretização da estultícia na forma de uma meretriz né então do mesmo jeito que a gente viu a sabedoria personificada nos versículos 1 ao 6 aqui a gente tem uma descrição da loucura né da estultícia como uma também uma pessoa né a loucura é personificada e personificada na forma de uma meretriz ou seja de uma mulher prostituta né e também ele comenta aqui algo interessante né ele fala o seguinte que a a estultícia né que é a que a loucura a tolícia a falta de juízo ressalta que a despeito de todas as suas artimanhas compartilha da deficiência básica das suas vítimas quem são as vítimas da loucura são as pessoas estultas as pessoas tolas as pessoas que não tem juízo essas são as vítimas da loucura então o Kidner diz aqui que a despeito de todas as artimanhas que a loucura tem nessa essa pessoa aqui a loucura personalizada como uma mulher imoral a despeito de todas as artimanhas que ela tem para atrair as pessoas a loucura compartilha a deficiência básica das suas vítimas a loucura também é sem juízo é tola é estulta então achei interessante aqui esse comentário do Derek Kidner gente eu vou continuar no próximo áudio aula 10 áudio 4 agora muito bem então vamos lá eu quero expor aqui um pouco mais essa festa da loucura aqui então versículo 13 a loucura é mulher apaixonada é ignorante não é e diz aqui não sabe coisa alguma o 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 ele ele diz aqui né que essa expressão não sabe coisa alguma pode significar também não tem vergonha é sempre inquieta né então é essa mulher aqui né que é uma mulher imoral ela é a loucura personificada é a loucura como se fosse uma pessoa né e aí diz aqui o versículo 14 que a loucura então como se fosse uma pessoa como se fosse uma mulher imoral ela se assenta a porta da sua casa nas alturas da cidade toma uma cadeira né então ela pega uma cadeira e se assenta nas alturas da cidade na porta da casa dela e aqui o o Kidner também faz um comentário interessante ele diz não é que essa expressão assenta-se a porta dá uma impressão de relaxamento a sabedoria no entanto a despeito dos seus apelos que até importunam é sempre uma grande dama então você tem um contraste aqui né a loucura é uma mulher imoral é uma mulher relaxada ela está sentada na porta da casa dela enquanto a sabedoria é cuidadosa para preparar o banquete lembra que a gente leu né preparou o banquete preparou o vinho preparou a carne preparou a mesa enquanto a sabedoria é cuidadosa né é como se fosse uma mulher cuidadosa vamos dizer assim a loucura é relaxada ela senta espalhafatosa na porta da casa dela né e a sabedoria ao contrário ela é retratada como se fosse uma grande dama né ainda que os apelos da sabedoria até importunem né diz aqui o Derek Kidner porque a sabedoria é insistente ela quer muito que as pessoas ouçam o que ela tem a dizer a sabedoria não tem prazer em ver né os tolos os insensatos colhendo o resultado das suas ações então ela está chamando está clamando está chamando a atenção das pessoas para que se voltem para ela a sabedoria né e ainda que ela seja assim essa mulher por assim dizer vai que está fazendo apelos que chegam até a importunar as pessoas ainda assim a sabedoria é descrita como se fosse uma grande dama né uma mulher né uma dama uma verdadeira dama né muito bem e aí o que é que que diz o texto aqui o versículo 15 diz que a loucura ela se assenta então na porta da casa dela nas alturas da cidade para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho então a loucura vai dizer vai se referir vai se dirigir a algumas pessoas mas veja que interessante né que o texto aqui no versículo 15 diz que as pessoas passam né dá a impressão que as pessoas passam em frente da casa da loucura é interessante que a sabedoria as pessoas não passam em frente da casa da sabedoria a sabedoria é que sai para o alto dos muros para as praças para as ruas para os mercados para chamar as pessoas né mas na frente da casa da loucura as pessoas passam né por quê porque o ser humano ele tem uma tendência mais a cair na insensatez na imprudência na tolice na falta de juízo na loucura do que dar atenção à sabedoria né as pessoas tem uma tendência nós seres humanos temos uma tendência maior de dar mais lugar para a loucura para a tolice do que buscar a sabedoria então a loucura a mulher loucura aqui ela fica sentada na porta da casa dela e as pessoas estão passando por lá e ela chama ela só tem o trabalho de chamar já a sabedoria não ela sai ela vai atrás ela manda suas criadas não é para as praças para as ruas para os mercados para o alto dos muros então eu achei isso também bastante interessante aqui lendo inclusive os comentários eu fui chamado atenção em relação a isso né e o que é que então essa mulher loucura né essa mulher loucura a loucura personificada como uma mulher o que é que ela diz então né olha só tá no versículo 16 diz assim quem é simples volte-se para aqui e aos faltos de senso diz então veja gente uma outra coisa que se você quem sabe você tá com a sua bíblia aberta aí você vai perceber o seguinte que o versículo 4 ele é praticamente idêntico ao versículo 16 perdão né o versículo 4 é praticamente idêntico ao 16 ou seja o versículo 16 é praticamente idêntico ao versículo 4 o que quer dizer isso o versículo 4 é o convite da sabedoria que tá no início do capítulo e o versículo 16 é o convite da loucura que tá no final do capítulo veja que tanto a sabedoria como a loucura estão convidando as mesmas pessoas a sabedoria diz quem é simples volte-se para aqui e aos faltos de senso né também convida já o versículo 16 diz que a loucura convida quem quem é simples volte-se para aqui aos faltos de senso diz então é o mesmo grupo que está por assim dizer sendo disputado pela sabedoria e pela loucura né ou seja a loucura quer manter as pessoas na simplicidade na ingenuidade na falta de senso na insensatez a loucura a loucura quer manter as pessoas nessa prisão da insensatez enquanto a sabedoria chama as mesmas pessoas para libertá-las da prisão da insensatez da ingenuidade da simplicidade né nesse sentido de ingenuidade tá e o que é que a que a loucura diz o que é que a loucura diz para as pessoas olha só que frase interessante a loucura diz as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável olha gente que coisa né isso aqui é uma coisa que satisfaz a carne satisfaz a natureza humana pecaminosa as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável né não é à toa que muitas pessoas não só fantasiam né como algumas até realizam essas fantasias de por exemplo na questão sexual mesmo tem um caso né tem um caso com uma pessoa casada né então um homem que fica fantasiando tem um caso com uma mulher casada né e tem um caso com ela às ocultas escondido por quê porque as águas roubadas são doces e o pão comidas ocultas é agradável então algumas pessoas fantasiam isso e outras até conseguem realizar de fato né até conseguem realizar de fato mas quem é que dá esse conselho aqui não é a sabedoria é a loucura que dá esse tipo de conselho aqui é a loucura né então veja e aí o texto termina o capítulo termina dizendo o seguinte eles porém essas pessoas que são convidadas pela loucura essas pessoas que são convidadas pela mulher loucura que pela mulher imoral que personifica a loucura essas pessoas porém não sabem que ali estão os mortos que os seus convidados estão nas profundezas do inferno então veja que o texto é bem claro né gente nós aqui é que temos que saber que decisão nós vamos tomar que caminho nós vamos escolher porque ali na casa da mulher loucura ali na casa da loucura estão os mortos na casa da sabedoria estão aqueles que vão viver longos dias que vão ter longevidade a gente viu agora há pouco na casa da loucura estão os mortos os convidados da loucura estão nas profundezas do inferno é o que diz o texto aqui então eu gostaria de concluir aqui essa aula hoje lendo na nova tradução na linguagem de hoje eu tinha lido apenas até o versículo 6 na nova tradução na linguagem de hoje então eu quero ler dos 7 até o final lembrando que a gente vai voltar um pouquinho aqui dos 7 ao 12 retrata a pessoa de mente fechada e a pessoa de mente aberta o escarnecedor e o sábio o que recebe e o que não recebe a repreensão e aí os seis últimos versículos fala da loucura então vamos lá versículo 7 olha na nova tradução na linguagem de hoje se você repreender uma pessoa vaidosa a única coisa que vai conseguir é ser insultado se tentar corrigir um homem mal o que vai conseguir é ser humilhado então se você não quer ser insultado nem humilhado não perca tempo com gente vaidosa versículo 8 nunca repreenda uma pessoa vaidosa ela o odiará por isso mas se você corrigir uma pessoa sábia ela o respeitará olha que coisa linda repreendeu o vaidoso o que você vai receber em troca ódio repreendeu o sábio o que você vai ganhar em troca respeito versículo 9 qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia torna-a mais sábia ainda e tudo que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus o Senhor se você conhece o Deus Santo então você tem compreensão das coisas a sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa se você for sábio o lucro será seu se zombar de tudo você mesmo sofrerá as consequências tá então aqui acabamos de ler os seis versículos que falam da pessoa de mente fechada que é o vaidoso e a pessoa que tem a mente aberta que é o sábio que está sempre pronto a aprender a crescer até mesmo com as críticas né e finalizando aqui vamos ler também na nova tradução na linguagem de hoje os últimos seis versículos que fala da festa da loucura né então só que aqui na nova tradução a loucura é descrita como a falta de juízo tá então diz assim a falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa tola e sem vergonha ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade e grita aos que passam preocupados com seus negócios entre gente tola e diz as pessoas que não tem juízo a água roubada é mais gostosa o pão furtado é mais saboroso mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão a sua casa morrem e que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos então é isso meus queridos aqui está a nossa aula número 10 estamos encerrando aqui a aula número 10 eu sempre recomendo na medida do possível tenta ouvir novamente tá tenta ouvir novamente a aula peço também a gentileza de vocês compartilharem compartilhem essas aulas né compartilhem a palavra de Deus às vezes as pessoas tem muita dificuldade de irem à igreja para ouvir uma mensagem mas de repente pelo whatsapp quem sabe né aí dentro do ônibus dentro do metrô dentro do carro enfim as pessoas tirem um tempinho e consigam ouvir aí a palavra de Deus eu quero deixar também o meu contato tá gente porque teve um outro dia que eu até falei dos livros né pra vocês e eu até repito né se você tem sido abençoado aí pelo ministério de ensino que o senhor tem nos dado eu peço que você considere a possibilidade de também abençoar aí o ministério que Deus tem nos dado comprando né os dois livros que Deus tem nos permitido escrever tá Abraão uma jornada de fé e Daniel Vitória no cativeiro né os dois livros saem por 60 reais já com as despesas de correio inclusas tá bom se você quiser entrar em contato comigo pra comprar o livro às vezes você não tá na minha lista de contatos você tá recebendo né as aulas de outras pessoas então o meu contato é o ddd é 11 né ddd 11 de São Paulo o número é 963089988 tá 11 963089988 é o meu celular é o meu whatsapp você pode entrar em contato comigo tá bom até pra gente quem sabe conversar pra você de repente falar também da sua experiência de estar ouvindo essas aulas ok Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula permitindo Deus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe